Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Oi, tudo bem? Você conhece o Instagram da Lagoa TV? No nosso Instagram você pode lagoar-se com as melhores imagens da cidade e pode participar enviando seu vídeo ou foto. Mas você sabe como fazer isso? Bom, e se você quer saber como participar dessa campanha que a Larissa acabou de te sugerir, hoje nós vamos mostrar como. Marcelo Rafael, bem-vindo à Lagoa TV, agora como consultor de tecnologia. Marcelo, como é que eu faço para, por exemplo, enviar uma foto através do Instagram direto aqui para a Lagoa TV? Tudo bem, Kevin. A forma mais fácil de enviar uma foto para o Instagram da Lagoa TV é pelo sistema de mensagens do Instagram. Você pesquisa pelo perfil da Lagoa TV, clica no botão mensagens e anexa ali a foto que a Lagoa TV vai receber a sua imagem diretamente no perfil dela. Mas essa foto vem só para a Lagoa TV ou ela já vai ser publicada no nosso perfil? Essa foto vai somente para o perfil da Lagoa TV. Depois o pessoal da Lagoa TV vai selecionar a foto e vai publicar. Bom, legal. Marcelo, quais são as outras redes sociais que estão gerando um conteúdo maior? Instagram, Facebook, WhatsApp ou Twitter? Com certeza, pela quantidade de público, o Facebook tem a maior criação de mídia. Mas se você deseja publicar fotos, realmente o Instagram é a melhor forma de você publicar uma foto e ter uma visibilidade da sua imagem e que todo mundo possa reconhecer a qualidade da sua foto. É o Instagram. Bom, dessas três, o Instagram é o mais novo, né? Dessas três, o Instagram é o mais novo. E o que você acha desse boom que foi o Instagram e que está seguindo ainda o rumo do Facebook em crescimento? O Instagram, ele teve, devido a essa facilidade de postar uma imagem e ele ser uma mídia muito direta, de um sistema de troca de imagens muito direta, faz com que amantes de imagem, amantes de foto consigam ter uma visibilidade da sua imagem muito fácil, de uma forma muito fácil de postar imagens. Então, todo mundo adere de forma fácil e gosta dessa facilidade. Bom, e se eu quiser mais dicas sobre tecnologia, onde é que eu acho? Tu pode procurar no Facebook, barra Taps Nexus TI, que a gente está sempre publicando novidades sobre tecnologia e dicas para cuidar melhor do seu computador, das suas redes sociais. Bom, outras dicas você confere também aqui na Lagoa TV em parceria agora com a Nexus TI. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho